A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma 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 Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Gira a milha no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado E aí, e aí, e aí Gira a milha no safari E aí, e aí, e aí E no safari tinha uma zebra E aí, e aí, e aí O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado E aí, e aí, e aí Gira a milha no safari E aí, e aí, e aí E no safari tinha um elefante E aí, e aí, e aí O tromba barrinha pra cá O tromba barrinha pra lá O tromba barrinha pra todo lado E aí, e aí Gira a milha no safari Gira a milha no safari Iá, 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 oh E no safari tinha um hipopótamo Iá, iá, oh A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô, gira o milho e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô, a nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô, gira o milho e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô, o guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô, A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a canoa virar A canoa virou Por deixar ela virar Eu tirava o juba Do fundo do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramile é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal